e fala aí rapaz fala aí rapaziada tudo bem com vocês manos hoje eu vou de ride 3 um jogo de moto muito legal tem várias motos legais eu vou aqui jogar um pouquinho vamos selecionar aqui uma moto legal para gente correr beleza e já tá aqui já escolhido praticamente né a moto ktm 1190 rc 8r track track 1195 cilindradas dois cilindros ciclo de motor quatro tempos mano então vai ser essa aqui mesmo embora embora aqui na pista já tá até escolhido aqui já galera é a itália então para que o autódromo de fran franquise a ser ama rapaziada deixa o like mano compartilha com seus amigos não esqueça de ativar o sininho para você não perder aí os próximos vídeos e também as próximas lives então vamos lá o autódromo de francia corta partiu mano durante a corrida eu não vou ficar falando muito porque senão vou perder a concentração então vamos embora então partiu vamos embora e aí a bichona aí e fui dada a largada vamos embora pegando aqui o segundo lugar o negócio aqui mano é essa umas curvas tem que frear antes bem antes senão já era pegando aqui o primeirão tem um cara aqui já na cola tem que frear bem mano pra fazer a curva assim ó ó tá vendo eu acho que eu tomei o cara ali sem querer as que são as curvas tem que frear bem antes agora ó tem que frear lá de trás aí ó ó ó ó o vacilo vacilei e aí e aí e aí e aí e aí e aí Esse jogo aqui não é fácil não, rapaziada É bem difícil Estou me freando bem antes, olha aí Olha o carinha aqui na minha bola Primeirão Agora a última volta Vamos embora Calma aí, eu vou colocar agora a câmera Do lado de dentro Deixa eu pegar um retorno Senão eu vou tomar na tarraqueta Opa, não, perdeu o botão errado A câmera do lado de dentro é bem mais difícil Olha Mais difícil Nossa, já era Difícil pra caramba Muito difícil, difícil demais Mesmo assim consegui ficar em primeiro lugar Muito difícil, mano Esse jogo não é fácil Mas é um jogo muito legal Caraca, quase que eu perco Quase, foi quase Mano, fico por aqui Pretendo trazer mais vídeos aí De RAID 3 É um jogo que eu jogo em offline Quando eu não estou jogando outros jogos De tiro Eu sempre jogo aqui Alguns jogos de corrida Que eu gosto pra caramba também, mano Vou ficando por aqui Deixa o like e compartilha, mano Compartilha aí E tamo junto Valeu, rapaziada Um forte abraço E tudo é legal Vamos lá Vamos lá Vamos lá